A gente está numa época muito curiosa, né? Desculpa só te interromper na sua avaliação, mas acho que é um parecer interessante. Eu estava vendo, né? Estou com expectativa alta para o Final Fantasy VII Rebirth. Eu acho que talvez a indústria tenha uma oportunidade agora, só que ela vai enfrentar os fãs chatos, os fãs chatos vão reclamar, de revisitar esses clássicos e subvertê-los, né? Contar a história de outra forma, personagem que morreu não morre na outra versão. O que você acha disso? Eu, assim, eu acho um pouco perigoso, até do ponto de vista irônico pensar que eu não sei se spoiler, falar dos planos do Wesker, porque também não sei como é que está no remédio. Não, pode falar. No Resident Evil 5, ele passa a trabalhar com os parasitas, né? E ele cria essa ramificação chamada Ouroboros, que é aquele símbolo da serpente comendo o próprio rabo. E isso está acontecendo exatamente com Resident Evil. Começou com os jogos originais, que chegou até o 6, aí começou o 7. O 7, ele deu abertura para os remakes do... Teve o remake do primeiro, obviamente, de 2012, que veio muito antes, mas ele levou a gente para o remake do 2, levou o remake do 3, o remake do 4. E agora, aos poucos, está voltando, né? Ao ponto que... em que começou isso. Então, a história, ela fez uma linha, aí ela pega e faz um ponto e faz uma volta dentro dela mesma. Alterar completamente os eventos do 5 significa você ter que reescrever os personagens do Chris e da Sheva, que é uma personagem que muita gente gostou, mas que a Capcom usou uma única vez e depois... removeu ela completamente. E uma das poucas foi personagens negras, inclusive, né? Exatamente. Então, eu fico muito animado para a Capcom rever essa oportunidade e quem sabe realizar um trabalho de restauração como eles fizeram com o Ashley. Fica aí... Fica no ar, né? Mas, enfim, eu não acho que... Qualquer elogio que eu tenha para o Separated Ways ele não vai aumentar nem diminuir ele em comparação ao que eu já falei do 4. São jogos que eu tenho... Eu acho que fizeram parte da nossa formação jornalista, como jornalista, como críticos e que também definem muito o ethos do mercado de jogos atualmente. Nesse começo de ano a gente teve a remake de Dead Space, teve a remake de Last of Us e ambos os jogos assim, beberam galões da fonte que foi o Resident Evil 4 lá em 2004, 2005. Mas, enfim... Você ainda está interessado em jogar? Você está interessado em ver mais? Estou, estou. Não, não. Eu vou jogar o... Na verdade, assim, eu quero reservar quando eu tiver um pouco mais de tempo. Ainda está realmente complicado para mim. A gente tem praticamente todos os Resident Evil no Steam, né? Então, eu estava pensando em fazer algumas lives zerando jogos, né? É que a Monique faz tanto conteúdo de Resident Evil que eu acabo até ficando meio assim, acho que eu vou jogar outra coisa, não sei e tal. Eu não gosto muito de pôr... Eu entendo por que que... Por exemplo, agora está todo mundo jogando Spider-Man, né? Tá... Ah, bom. Isso não é pelo jogo, é pela mitada, né? É, pela mitada e é uma coisa... A internet tem muito esses movimentos de manada, né? Que eu acho francamente estúpidos, assim, mas agora a gente... Eu estou me beneficiando porque são jogos que eu gosto de jogar, né? E a Iniciativa Inspiração falou aqui, né? A galera da Umbrella não conhece o amor, só quer saber de uma coisa, o T, vírus... É, exatamente. É aquela tirinha, né? Homens, eles só querem saber de uma coisa. O quê? Vírus, zumbis. Então, é... Exatamente.